Então vamos lá, agora que você entendeu tudo que rege tanto o pensamento político de Platão, Platão, rei filósofo, pensamento político de Aristóteles, que é a não divisão entre ética e política, a busca da felicidade e as três formas justas de governo, vamos falar um pouco sobre os sofistas, objeto de conhecimento da primeira P de filosofia no lava. Falando nisso, não se esqueçam de acessar o material no lava para estudar para essa primeira prova, o material essencial está no lava. Então falando um pouco mais dos sofistas, vamos relembrar que Platão ridiculariza os sofistas, isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, por quê? Vamos falar um pouco das características dos sofistas? Os sofistas eles se colocavam como mestres, esse é o significado dos sofistas, eles eram mestres que por meio da oratória, ou seja, a lábia, por meio da retórica, ou seja, a possibilidade de se convencer, eles utilizavam a argumentação para fazer com que a pessoa atingisse a excelência. A excelência onde? Em tudo. Eles acreditavam que por meio da oratória, da retórica, do discurso, das palavras, a gente possa alcançar a excelência em qualquer que seja área. Eduardo, excelência ou virtude? Para os sofistas, excelência é virtude, ok? Lembre-se disso, excelência para os sofistas é a virtude atingida por meio da retórica e da argumentação. Então Platão critica muito esses sofistas, principalmente por causa até de uma frase, que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, uma frase sofista, então não existe verdade. Eles relativizam todo o objeto de conhecimento que é externo ao ser humano. Só existe a verdade de acordo com o sujeito. Então eles podem se utilizar do discurso para desconstruir o seu argumento sem ter fundamentação sólida. Então se eu quiser te convencer que um círculo é um quadrado, eu vou te convencer. Por quê? Porque a verdade está no sujeito. E é por isso que Platão os ridiculariza. Qual é a visão de Aristóteles em relação aos sofistas? Então a visão de Aristóteles é o seguinte, se eles acreditam que o discurso é a base de tudo, se o discurso é a forma de você se projetar na virtude, né? Então Platão fez errado. Ele não tinha que acabar com os sofistas os ridicularizando. Eles tinham que acabar com os sofistas o argumentando. Então Aristóteles tenta criar um método argumentativo, uma forma de argumentar para desconstruir os sofistas. Como ele faz isso? A grande preocupação é aquela ideia de que não há verdade. Então Aristóteles, ele cria uma forma de pensamento que deu origem à ciência. A ciência, ela foi criada de acordo com essa base de pensamento aristotélica. Ciências de todas as áreas. Então qual é a questão dessa ciência? Então essa forma de ele pensar foi chamada de um princípio axiomático. O que isso significa? Um princípio axiomático é aquele que você não precisa de comprovação, porque a evidência está nele mesmo. Ele se prova como verdadeiro, entendeu? Você vai entender agora. Então qual é o princípio axiomático de Aristóteles em que é o princípio da identidade, em que as coisas possuem uma identidade, uma veridade? É o seguinte, uma coisa ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é. Qual o exemplo? Um homem é grego, um homem é brasileiro. Ou ele é brasileiro ou ele não é. Não tem como ele não ser. Então, por exemplo, se eu falo que esse homem fala a língua brasileira, mas não é brasileiro, isso não se encaixa. Não contradiz esse meu argumento de que você só pode ser ou não ser brasileiro, devido ao fato de que você está mudando o sentido da coisa. Então a partir desse raciocínio de que uma coisa só pode ser ou não ser, ele fala o seguinte, sofistas, vocês estão errados a ponto de dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Porque quando vocês estão andando na frente de um poço, vocês não falam esse não é um poço e passam por cima dele e caem. Eles falam um poço é um poço, não é terra, não é estrada. Então eu vou desviá-lo. Então ele acaba mostrando aos sofistas por meio da argumentação de que uma coisa ou ela é ou ela não é. Então esse princípio axiomático de Aristóteles, ele tenta bater a ideia de virtude dos sofistas de que não existe uma verdade universal, só a verdade relativa, de que nós atingimos a excelência por meio somente da oratória, da retórica, da argumentação, mas sem se preocupar necessariamente com a argumentação sólida, com a verdade. Entenderam? E aí esse princípio axiomático deu origem à ciência. A ciência estuda tudo aquilo que é e tudo aquilo, essa divisão de tudo aquilo que é e aquilo que não é. Então, por exemplo, você estudar círculo na geometria, uma circunferência, ou seja, pontos equidistantes a um centro no meio, é justamente devido ao fato de que alguma coisa que não admita pontos equidistantes ao centro não faz parte da geometria. Então a geometria estuda tudo aquilo que é, mas não aquilo que não é. E por isso surge a ideia de ciência, a partir do princípio axiomático de Aristóteles. Valeu galera, abraço!